Música Boa tarde a todos. Eu vou restar na mesa para ajudar em algumas questões quanto à tradução. Nós vamos ter a professora Livi Sarmento, da Aliança Francesa, que vai fazer a tradução da palestra do professor Maffesoli. E eu resto lá para qualquer dúvida, qualquer coisinha que eu possa ajudar eventualmente a esclarecer. Então, agradeço a presença, a casa cheia. Aproveito para já oportunamente agradecer a parceria que se construiu por meio da Aliança Francesa. Uma grande parceria na construção desse evento junto com a FBA. E sem mais delongas, como disse o professor Flávio Nassai, eu passo direto para o que interessa, que é a fala do professor Maffesoli. Bem, eu te agradeço pela convite. Primeiramente, um agradecimento, principalmente à Universidade, na pessoa do magnífico reitor, a que vocês transferirão as honras após a palestra. En rappelando, d'ailleurs, que, e c'est o que eu compreendi da apresentação, que o próprio mesmo de l'université, j'y reviendrai, l'universitas, não é uma instituição fechada nela mesma. O que ele pôde compreender até agora. Que c'est toujours um réseau, que c'est toujours um... Um mot qui convene, que est un colège invisible. Que vont se retrouver un peu partout de par le monde. Que não seria só uma instituição fechada, que seria também uma universidade, uma escola invisível, um pouco por todo canto do mundo. O termo na França, apresentado para professor de universidade, na verdade, é professor das universidades. Ou seja, daria um corpo maior a não só uma universidade, mas como parte de um todo. J'ai o prazer, também, de saluer, bem-sûr, de visar amigos, Pais Loureiro, bem-sûr, nosso amigo Fabio, também Marcelo Gabé. Ele se trouva que, no centro que eu dirijo, à la Sorbonne, il y a eu, environ, je crois, 40 docteurs brésiliens, que, depois, são repartis. Um professeur de Porto Alegre, à Belém. Então, eu sou sempre honra de participar e de encontrar esses amigos lá. Ele gostaria também de salutar os rostos amigos, como o professor Pais Loureiro, o professor Fabio. E no centro onde ele trabalha, na Sorbonne, existem mais de 40 professores e doutores brasileiros. Ele disse que o título é um pouco ambitioso. Ele perguntou se não foi o professor Fábio que deu o título, ele disse que não. E, bom, ele vai primeiramente apresentar a conferência e depois tentar responder as perguntas que vocês possam vir a fazer. Sim, isso eu não lhe disse, é você que veio inventar ela. Eu acho que ela foi acrescentada a algo. Eu gostaria de esclarecer, o professor Maffesoli acabou de me contar que participou de uma palestra no Rio de Janeiro no sábado último e que compreendeu todas as questões em português. Não, 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 mais ou menos. Mais ou menos. Bom, então, quando, 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 quatro ou cinco pressupostos que me parecem sempre importantes de dizer. Quatro ou cinco pressupostos que me parecem importantes de dizer. Ele que está em fim de carreira universitária, profissional, ele acha que são as coisas mais importantes a dizer. O que ele nota é que as pessoas tentam fechar uma concepção dogmática, fechada realmente a ciência dogmática, para que é meio impossível de discutir o que ele acha. Então, quando tenta de ver muito longe o começo da pensão, é sempre, justamente, algo que tinha como função de fazer as questões plutôt que de se encarar na segurança de um sistema. O contrário seria uma questão mais de abertura para se perguntar, de fato, onde as pessoas pudessem se perguntar, fazer questionamentos, muito mais do que ser fechado, algo fechado. Eu lembro o que é uma das primeiras ideias de Aristóteles. Quando, justamente, ele quer dizer o que a pensão deve ser, em termos da filosofia, ele diz, qualos apoieurestai, c'est-à-dire, poser belamente des problemas. E seria uma das primeiras ideias de Aristóteles, seria, justamente, colocar os problemas, perguntar, demandar os problemas. Não, eu digo exatamente, poser belamente des problemas. Colocar belamente os problemas, questioná-los. É isso, é isso, o calos, calos. Apoieurestai, é-à-dire, des apóries, em quelque sorte. Não não dar um sistema, mas dar a pensar. Não dar o sistema, mas dar a pensar. E, é porque, muito mais, não sei mais, fazer, perguntar, que vai haver, de mais em mais, um descalagem, eu diria, entre o oficial e o oficial em nossa sociedade. É bom, o que vai ficar mais, como uma separação, é o oficial do oficial na nossa sociedade. E, ele é importante de lembrar, que, cê, quando ele há esse descalagem, lá, cê, não é a primeira vez, nas histórias humanas, que isso se produz, e, quando ele há esse descalagem, e, bem, que o podemos ver ressurgir os discursos de haine, de xênofobia, e de racismo. Quando há realmente esse descalagem, e não é a primeira vez na sociedade, é quando pode se ressurgir os discursos de ódio, de xênofobia, de racismo. Porque, em effet, nosso trabalho, a nós, é trovar os mots, os mais pertinentes, para dizer o que é. As palavras que são mais pertinentes, para se dizer o que é. Eu me lembro, se você me permite, justo antes, uma pequena história. Quando, no século XIX, a universidade se criou, no início do XIII, na Pologne, na Sorbonne, em Paris, foi, de alguma forma, uma instituição contra a escola catedral. Uma pequena história, quando na Idade Média, Sorbonne foi criada, Bologna, no século XIII, seria contra as escolas catedrales? Quando ele diz escolas catedrales, ele diz que estavam no entorno da catedral, que era justamente para se formar padres. E essa, e a universidade, a universidade foi criada como oposto do pensamento que lá era empregado. É isso, o mot universidade. Avoir, em qualquer sorte, uma concepção que é uma concepção élargida, uma concepção rica, e não simplesmente funcional. O preço das coisas é um preço. E é bem mais bonito quando é inútil. Quando então a palavra universidade foi criada é para justamente descrever esse universo, para ampliar toda a rede de conhecimento, não ficar só no que se era permitido. O preço sem o prêmio. E é lá onde, de certa forma, eu disse tudo a lhe, que é dramático, é que as universidades, muito frequentemente, são redevenidas as escolas catedrales. É a dizer, se contentando, em qualquer sorte, de criar de funcionários do saber. As nossas universidades, infelizmente, o que ele constata, é que elas são, elas revieram ao status quo antes de escolas catedráticas. Então elas fecham e não permitem mais essa ampliação do conhecimento. Os ofici... Les oficiários? Hein? Les oficiários? Les funcionários do savoir. Os funcionários do saber. Es hora de escrever. Os funcionários estão pedítulos ainda mais que elas provoquem hoje. Os funcionários até o final tem que elas colocam no final. Nóseledimos sobre o esquema chile. Os funcionários 웠am o fluxo do counsellor de iamo na na infelizmente. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto